Muito obrigado. A ideia deste painel é que fizemos uma chamada na lista do LACNOG. Christian Cogitambo e Jaime Olmos nos enviaram dois tópicos para abordar hoje. Hoje a ideia é ver o que acontece nas trincheiras, o que acontece no dia a dia de um operador de rede. Quase sempre os problemas são os mesmos, numa rede grande ou numa rede pequena, as soluções também são as mesmas. A ideia então é encontrar pontos em comum. Vamos ver que são dois tópicos bem diferentes e ver o que essas soluções têm em comum. E convidaram o público para que faça comentários sobre esses casos. Faremos uma sessão de moderação. Primeiro o Christian vai falar sobre o seu caso e logo o Jaime. Christian, o microfone é seu, pode explicar o seu caso. Olá, Tomás, muito obrigado. E obrigado a todos os participantes conectados aqui no painel. Hoje, tenho a tarefa do processo de solução, que é um problema de comunicação que nós tivemos na implementação de um serviço. Era um piloto com acesso, tipo, com a sua camada de acesso. E atuava como DCHP4 Relay. Se comunicava com os servidores, o servidor CP e outros radios. Para isso, decidimos que a configuração do CPE ia ser no modo PPOE. Ia se usar, então, a opção 82 de DCHPV4. O problema é detectado no recinto do cliente. O cliente não tem internet, não pode acessar o Google. O que está acontecendo? O processo foi bem diverso. Primeiro foi do troubleshooting. Fizemos uma revisão de configuração. Nesse caso, eu era o administrador do Route Switch. Começamos a validar configurações que estavam corretamente aplicadas e solicitar que as configurações dos equipamentos que não tinham acesso, como servidor e CPE, em outras áreas, que validassem as suas configurações. Depois que validaram as configurações e viram que estavam corretas, começou-se a analisar a necessidade ou a limitação em termos de software ou hardware no roteador. Tudo isso com a ajuda do suporte do fabricante. Com a ajuda, com o suporte do fabricante. Depois do troubleshooting, pudemos ver que, graças a uma captura, perdão, que o Relay enviava um pacote Discover in Unicast para o servidor, com a opção 82 e fora de formato. Tivemos duas soluções, uma global e uma parcial. A global solicitava ao fabricante que aplicasse ou desenvolvesse um patch para instalar no roteador. Isso levava ao tempo de desenvolvimento. Portanto, tivemos que aplicar uma solução parcial, que foi consultar os encarregados dos servidores que vissem a possibilidade de nos dar outro provedor de servidores para usá-lo, enquanto o outro estava desenvolvendo o patch. Depois, depois do desenvolvimento do patch, ele foi instalado, se confirmou que o comportamento do roteador melhorou. E como podemos ver no seguinte slide, aqui está marcado em vermelho o pacote, as longitudes ou comprimentos não são congruentes, inclusive usa uma opção que não existe dentro da opção 82 e no pacote de Offer. O RFC dá duas opções ao servidor, uma é que envia assim como chega e a outra é que não envia. Nesse caso, o servidor também agiu incorretamente enviando a opção 82 vazia, que não é uma opção concedida pela RFC. Excelente, Christian. Muito bem. Vamos dar as boas-vindas a Jaime para que ele nos conte. Eu sei que você tentou me mandar uma nova versão, eu lamento muito não receber a... Você fale sobre esse slide e corrija aquilo que for modificado. São só alguns ajustes gráficos, não se preocupe. Muito obrigado. Obrigado, Tomás. E Christian, chama a atenção como combinamos esses tipos de problemas que todos temos. Como resolvemos? Como resolvemos? Eu vou propor uma situação que todos vivemos e talvez muitos de vocês em algum momento tenham vivido essa situação. Nós sempre tínhamos tido alguns ataques de DDoS dirigidos a serviços muito especiais, mas houve um dezembro, onde nós estávamos bem descontraídos, um fim de semana, de noite. Recebemos um ataque que não detectamos como ataque, simplesmente começamos a receber muitos incidentes, ou seja, avisos de que não era possível acessar as páginas da internet da universidade para serviços particulares como banco de dados, e-mails. Isso nos trouxe uma dúvida. Como estávamos fora da universidade, não temos muitos operadores e engenheiros que trabalham permanentemente o dia todo. Então, quando quisemos acessar remotamente os equipamentos, não foi possível acessar. Isso nos deu uma preocupação, trouxe uma preocupação e por isso nós pedimos a um engenheiro que fosse lá. A situação tornou-se mais complicada. Quando não pudemos acessar os dispositivos fisicamente, vocês podem ver na parte da interconexão à internet, claro que tinham colapsado, chegando praticamente ao seu uso total de... Estou falando desse tipo, carrier class, que tem muita capacidade para processar tráfego, mas o problema não eram os equipamentos, é que já não cabiam os ataques que estavam recebendo, particularmente da Europa do Leste e da China. Ao revisar e identificar tudo isso, toda a captura de tráfego, vocês podem ver os firewalls que estão embaixo, com alta disponibilidade, nós percebemos que também estava superado no seu processamento, e começamos a captura de tráfego e percebemos que havia um ponto de ataque para nós, dirigido a nós. Como nós nunca tínhamos passado por isso, diante da pouca experiência para solucionar o problema, o que nós fizemos foi sacrificar um dos ISPs, e através do BGP, identificando o prefixo IPv4, que estava sendo o objetivo desse ataque, dessa botnet. O que fizemos foi invocá-lo por um lado, e dessa maneira, quando entrou, mandaram uma interface em ULA, em NUL, perdão. Isso continuou durante toda a madrugada, esse ataque, e como tinha transbordado, e tinha um esquema multi-homing, também, foi bom nós deixarmos um ISP livre para poder trabalhar. Como vocês podem imaginar, 20 gigabits é um ataque volumétrico considerável, e apenas para terminar o ponto, gostaria de comentar que nós nunca tínhamos sido ameaçados ou atacados, mas alguns colegas aqui da universidade do nosso país nos avisaram que uma semana antes, eles tinham ameaçado um grupo, eles tinham recebido uma ameaça de um ataque, eles não passaram pelo ataque, eles não foram atacados, mas nós sim. Isso foi, assim, muito brevemente o que nós vivemos. Excelente, Jaime, tenho milhares de perguntas técnicas para os dois, no entanto, vamos nos concentrar. Mas, assim, em um nível mais superior. Quanto levaram, começamos com o Christian, quanto levaram em perceber que esse problema era, era esse problema, especificamente esse problema, eu sei o que está acontecendo, por exemplo, A não se comunica com B, mas, quando eu encontro, até que eu encontro quais são os sistemas intermediários que está falhando, Qual é o sistema que está falhando? Leva um tempo, quanto vocês levaram para perceber? No meu caso, foi cerca de cinco dias. Eu poderia atribuir isso a dois fatores principais. Primeiro, como era uma implementação, os fabricantes não alocam, não lhe atribuem uma urgência a uma implementação. Na verdade, eles dão urgência maior a uma queda de um serviço. Então, em geral, as implementações têm uma urgência média, e por isso demorou mais. Em segundo lugar, nem sempre temos acesso a todos os equipamentos que participam da comunicação. Nesse caso, eu era administrador do Routing Suite, e para suporte, revisão, capturas em equipes, equipamentos como servidores ou CPS, eu deveria interagir com outras áreas. E aí, a gente, então, perde a capacidade de trabalhar sozinho, ou seja, de solucionar o problema sozinho. Jaime, nós, bom, uma universidade não tem o nível de celeridade que tem um provedor, mas a dependência dos serviços universitários nós temos. Não foi durante a pandemia, nós demoramos, nós temos uma forma, identificamos problemas, mas levamos o que o engenheiro levou, foram vários minutos para determinar o problema. são situações que não podemos controlar, porque parece que estamos colidindo-os com os outros, mas levamos 30 minutos, mais ou menos, para ver que tínhamos algo superior. Que ferramentas nós usamos? Quando os detectores de intrusos não estavam relatando nada, porque tinham colapsado, principalmente os firewalls, o que nós fizemos foi colocar mirrors, espelhos, para ver que tipo de padrão nós tínhamos dentro, que tipo de norma tínhamos dentro. E aí, quando vimos cargas úteis, UDP e ráfagas que, eu não posso dizer o número particular, mas que víamos só isso dentro do tráfego, vimos que, esse foi o tempo que nos levou para encontrar essa situação, e uma hora a mais para planejar, porque começamos a tentar várias coisas para tentar mitigar o ataque, e isso levou mais ou menos uma hora, mas especificamente, uma hora para identificar, e outra hora a mais para implementar uma ação de correção. Perfeito. No seu caso, Jaime, o problema com o serviço foi imediato, como você assinalou. No seu caso, Christian, isso dos cinco dias, estava atingindo clientes em produção, ou era uma coisa nova? Ah, quizás. Era um piloto, de fato afetava, ou afetava, uma data de lançamento, ou um serviço. Perfeito. A seguinte pergunta, o que acontece comigo também, é que eu estou resolvendo o problema, e tem uma chuva de perguntas, o que acontece, o que acontece, o que acontece, não funciona, não funciona, não funciona. Como vocês explicaram o problema a seus clientes, que podem ser clientes, clientes, seus chefes, seus colegas? Como explicaram o problema e sua solução, e também o que documentaram? Mas para o seu caso, Jaime, talvez para o engenheiro que está às três da madrugada, que está acordado entre as onze da noite, sai às seis da madrugada, então, como explicaram a solução? Christian, será que podemos começar com você? sim, meus chefes, com as evidências de que o router, o vendor era quem falhava, ele era responsável da correção por meio de um patch, aí os clientes, no caso, os clientes como implementadores da área de marketing, que era, porque ainda iam lançar os serviços, os novos serviços, neste caso, não sofremos nenhum atraso, porque tínhamos suficiente tempo, e também graças à solução parcial que a gente encontrou, o serviço continuou funcionando. Quanto ao proveedor, o proveedor, o proveedor, sim, exigimos a solução o mais rápido possível, 13, 14 dias, não, 5, ou o mais rápido possível, e esperando também que o patch fosse um patch quente, que não tenha que fazer uma, agendar uma janela de manutenção, tinha que ser imediato. Quanto aos documentos, que eles tinham que ser assim, para a parte de implementação, eu vejo que, neste caso, essa interação cliente-provedor ajuda a documentar os problemas que vão surgindo para os diferentes operadores, e talvez esse patch resolveu, foi um engenheiro que resolveu, resolveu para um engenheiro do outro lado do mundo que tem o mesmo problema, e já se poupou o problema, o tempo do troubleshooting. Então, o provedor do VRES solucionou finalmente o problema, ele criou um patch, mas sob demanda, porque neste operador surgiu este problema, então é preciso fazer o patch, isso já entra no estado do release notes da versão de software, sim, certamente. e no seu caso, Jaime, eu acho um pouco divertido o que eu vou contar, mas o que você puder contar, conte. quando nós já estávamos aí no local tentando mitigá-los, certamente os superiores sempre querem saber o que está acontecendo, se o problema é nosso, se não temos capacidade, se é um provedor externo que nos apoia. superiores, então, embora meus superiores fossem, porque já não são mais meus superiores, eram pessoas do TI, não estão especializados no networking, então eu lembro que um dos meus chefes falava, mas informe isso, informe, não, denuncie a pessoa que está atacando, eu já tenho milhões de fotos, eu não posso fazer isso. Ele estava acostumado que na lista de abuse nós recebemos quando estamos atacando alguém, e vocês dizem, informe, informe, eu denuncie, eu mostrava todas as origens que eu tinha, que eu nem conseguia alistar numa única janela, e ele falava, escala o provedor e que ele segure isto. Tinha uma incerteza muito grande, porque também nós nunca tínhamos tido um ataque volumétrico, e também não sabíamos tanto para, não sabíamos como mitigá-lo, então, as soluções, quando começamos a pensar nas soluções, resolvemos tirar os chefes do meio, porque eles colocam muita pressão, nós temos uma universidade virtual que trabalha 24x7, estávamos na época do Natal, com a entrega das notas, e tinha as provas, e todos queriam respostas, a reitoria, eu sempre falei, eu sou responsável da universidade, e eu sempre falo aos meus colegas, vocês, mesmo que sejam chefes, tirem-os do meio para que nos deixem trabalhar, e foi assim que conseguimos dar uma solução, como documentamos isso, que já nos já nos aconteceu, a gente tem bem documentado, temos um processo por meio das boas práticas de ETI, e temos que passar o processo de problemas, e tivemos que deixar uma situação, e quais foram as boas práticas que aplicamos, e também deixar claro o que precisamos de infraestrutura, porque se já aconteceu uma vez, pode acontecer uma segunda vez, e com muitas, uma queda na rede, representa uma paralisação para a instituição, como é nosso caso, excelente, e provavelmente foi algum estudante que não gostou da nota que recebeu, pagou muito caro pelo Botnet, sim, efetivamente, vamos acercando as conclusões, vamos já chegando a parte das conclusões, o que vocês aprenderam ou mudaram, alteraram nos sistemas, nas pessoas, na vida diária, para ter uma vida mais tranquila? Christian, bom, assumir que sempre é provável encontrar um software ou malware em qualquer implementação de qualquer tipo de serviço, sempre existe esse risco de que ocorra, e também aprender dessa interação, cliente e provedor, que é uma ajuda mútua, nós como operadores oferecemos diferentes serviços e podem ajudar a detectar problemas nos softwares dos provedores, e que depois poderiam ajudar outros operadores com relação a esses produtos, então é uma relação em duas direções, e também aprendemos a deixar sempre um tempo entre os projetos, não colocar tempos tão curtos, tão apertados, porque eram duas horas de configuração e duas horas de teste, e acabou pulsando um pouco mais, no powerpoint tudo é mais simples, sim, no powerpoint nada é impossível, Jaime, no seu caso, eu acho que tem três aspectos bem particulares, primeiro, eu acredito que a razão foi mais forte, às vezes o ZTI e o networking somos muito egocêntricos e colocamos a culpa nos outros, por muito tempo tínhamos insistido na instituição para ter um sistema redundante multi-homing e foi certo que há dois anos foi permitido e obtido porque caso contrário não teríamos conseguido mitigar o ataque, teríamos sofrido o tempo todo até que pareciam de atacar, mas o que aprendemos foi procurar alternativas secundárias para acessar a rede de forma remota e agir de forma mais rápida, isto é, nós contactamos links talvez conectados ao modem para acessar os consoles sem necessidade de nos deslocarmos porque o tempo que levou de meia hora isso geraria um incômodo muito grande para uma instituição, nós temos uma instituição que lida com em torno de 280 mil estudantes então a demanda da incidência dos serviços é muito alta mesmo que não somos um ISP mas somos um ISP para a nossa comunidade nós temos links dedicados para todos os campos que são a infraestrutura nossa portanto nenhum campo tem intermédio de per si então depende de nós mesmo que somos uma região muito grande federativa eles têm que acabar com a gente tem que acabar usando os nossos serviços então a outra coisa que conseguimos aprender é que tínhamos que criar sondas que fossem mais inteligentes começamos a entrar na questão do CDN que tivemos que compartilhar com você em 2016 e justamente essas ferramentas que estavam no protótipo finalmente no momento não tínhamos mas a partir daí colocamos as sondas como bons robôs e poderiam como bons robôs tomar ações para poder resolver resolver e assim foi então podemos aprender do ataque conseguimos que aprendêssemos do ataque para depois ter maior controle excelente Jorge não sei se temos alguma pergunta por enquanto não há perguntas mas eu tenho uma não está no Q&A mas eu tenho se os membros do painel nos ajudam sim por favor bom acontece que nós sempre estamos aguardando a informação do que ocorre nas grandes empresas como que aconteceu recentemente mas eu queria perguntar a ambos se eles se consideram que documentar e compartilhar estas experiências de uma organização de qualquer tamanho como as de vocês seria útil para outros engenheiros e se vocês compartilharam antes este tipo de experiências sim certamente compartilhar as experiências sempre é útil experiências de outros nos ajudam bastante pode nos ajudar com os conhecimentos com o que passa a ocorrer numa operação as operações são feitas com diferentes serviços seja fixos móveis e com a experiência de outro operador vai ser bastante útil neste caso é útil a participação é muito bom traz muitos benefícios para aprender experiências de outros no nosso caso sendo uma universidade no México tem uma colaboração muito estreita com as necessidades nós por meio do CUD que é a corporação universitária para o desenvolvimento da internet no México em Anúlis que é uma outra instituição que também reúne nós participamos compartilhamos todas as nossas problemáticas para que terceiros possam aprender de fato recentemente eu faço parte do CECIRCUD e o que a gente procura é que outras universidades que passam situações como a que eu compartilhei ou como que aconteceu conosco é compartilhar o que fizemos e de fato depois de 2017 muitas das participações que tivemos não escondemos a situação não ficamos acanhados a gente compartilhou para que as outras universidades vissem e pudessem procurar uma alternativa diante de situações como essas e foram documentadas quase todas por conferências e todas as universidades eu acho que pelo CUD compartilhamos esse tipo de informação para levá-lo para o CECIR para o que temos no âmbito nacional Christian, Jaime ficamos sem tempo queria agradecer muito a sua participação neste painel eu acho que é uma coisa que vamos ter que continuar a fazer a partir deste LACNOG e isso foi organizado por Jorge muito obrigado obrigado Tchau, tchau.